E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube e hoje nós vamos mais um Recriando Defesas. Eu queria recriar defesas de um goleiro que faz defesas difíceis, porque quando eu faço defesas difíceis, vocês gostam bastante. Então eu estava pensando, aí como eu tô de tênis tag, você acha que eu vou recriar as defesas do tênis tag? Não, vou recriar de um goleiro que faz defesas mais loucas ainda. E todo mundo que assistiu a Copa de 2014 vai lembrar deste nome. Mas antes, deixa o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal e vem pra cá o Ochoa Brasileiro! E aí Ochoa Brasileiro, ele é brasileiro, mas sabe falar mexicano, fala mexicano aí pra galera. Eu abro um pouquinho, mais ou menos mexicano, mas espanhol, pero que se hoje abrimos, fazer as defesas de Ochoa. Bom, ele mandou muito bem, ele é brasileiro, mas ele estava lá no México treinando com o Ochoa e ele é do mesmo nível do Ochoa, por isso nós vamos tentar recriar as defesas do Ochoa. A gente separou aqui cinco defesas pra tentar recriar nesse vídeo, fechou? Então já deixam um like, né? Se inscreve e siga o Ochoa Brasileiro lá no Instagram. Obrigado, galera. Aí ó, agora vamos pra cima, vamos recriar a primeira defesa. Bom, a primeira defesa que nós vamos recriar, eu acho que ela já deve ter passado na sua cabeça quando eu falei o nome Ochoa. Sim, é aquela defesaça que ele fez na Copa do Mundo contra o Brasil. Vocês viram? O Neymar cabeceou e o Ochoa com uma mão buscou a bola e a bola ficou na linha. Tanto é que tipo aparece o negócio lá de foi gol, não foi gol, mas uma defesaça do Ochoa. E agora nós vamos tentar recriar. A gente vai recriar alguns lances e eu quero que vocês comentem qual ficou mais parecido e o Ochoa vai começar. Então, galera, vai ser mais ou menos dessa maneira aqui. O capaça vai cabecear a bola que vai ser vindo cruzamento e eu vou tentar saltar com uma mão aqui no cantinho pra defender a bola. Vamos lá, a bola vai chegar pra mim na área, eu vou tentar fazer um gol de cabeça ou melhor, de capacete. Eu tentei dar um peixinho, cruzamento, ele foi muito perto, mas eu vou tentar fazer igual o Neymar, se é que eu não posso bagunçar meu cabelo. É, eu só preciso acertar o cabeceio perfeito pra ele pegar, mas a primeira ele encaixou, não deu rebote. Vamos! Gol azul de cabeça ou melhor, gol de capacete. Só que eu não consegui mandar lá no canto, o meu foi quase no contrapé. Tentei só atirar do goleiro e o Ochoa tava nela. É difícil! Que defesaça! Foi mais bonita do que a defesa do Ochoa? Então, né, se você não quer saber, foi melhor do que o próprio Ochoa. marcar até ele aqui pra ver se ele vê essa defesa, que ele já viu algumas defesas minhas, hein? Ele pegou! Nossa! Coloca no replay, essa! Ele encaixou! Não deu rebote. Ainda não conseguimos recriar igualzinho. Vamos tentar mais uma. O Ochoa agora, ele vai com a mão esticada. Se eu acertar o cabeceio, ele vai pegar e você vai deixar o like. Ochoa! Que defesa! Essa foi de um grau de dificuldade muito grande. O cabeceio ficou certinho no cantinho. Mas eu estiquei o braço e essa foi a mais próxima que a gente conseguiu chegar da defesa. Aconteceu dois lances que foi muito parecido com o que o Ochoa fez. Quero que você comente se foi o lance 1 ou se foi o lance 2. Então, minha rapaziada, agora eu vou ter que bagunçar meu cabelo aqui de alguma maneira pra fazer gol no goleiro de capacete de cabeça. Ele já conseguiu. Vamos ver se agora eu consigo chutar certinho pra ele. Foi! Nós goleiros não gostamos de dar rebote. Porque às vezes a gente dá rebote no meio do jogo e vem o atacante e faz gol. Bom, ele deu o cabeceio perfeito agora. Pô, tá melhor que o Imar. Então, né? Foi eu ter que bagunçar o cabelo aqui que deu uma melhorada na minha mente aqui. Viu? Isso que dá ter cabelo muito arrumado. Eu tomei gol porque a pressão da torcida, mas eles estão gritando com a pasta, então eu vou tentar pegar. Agora a pressão vai pro outro lado. Agora eu sacaneei com ele. Sacanagem. No contrapé. Mas agora eu preciso defender. Vamos ver qual o lance vai ser mais bonito. Se vai ser o meu ou se vai ser o do Ochoa? Ah, Ochoa! Eu só lembro o Galvão falando que defesa! Bom, como eu achei qual defesa foi mais bonita, foi a minha. Foi do Ochoa no primeiro lance. E vamos agora para o segundo lance. Agora vamos para o segundo lance que deixou eu bastante chateado. Porque a Alemanha precisava muito ganhar doméstico. Só que o Ochoa estava pegando demais aquele dia. E se liga só na defesa que ele fez na falta. Sim, ele buscou uma bola que ia no ângulo do Toni Kroos. Ele pulou muito bonito. E vai ser uma defesa muito difícil da gente recriar. Mas confesso que naquele dia eu fiquei com raiva do Ochoa! Bom, vai ser cinco chutes daqui. E eu preciso bater ali naquele ângulo. O goleirão já sabe que a bola vai ali. Então eu preciso bater bem batido. Isso já vale um mini desafio. Peter Cech contra Ochoa Brasileiro. Cinco chutes para casa. Não coloquei muita força. A bola não subiu. Mas o Ochoa estava nela. Vou tentar mandar no ângulo. Vou bater igual ao Toni Kroos. Bola na trave. Bate bem. Essa defesa coloca no replay. Foi melhor que a do Ochoa. Ele encaixou. Já viu para você agora. Se você quiser fazer uma igual a minha, né? Que foi melhor que a sua. Eu acabei encaixando. E você espalhou para fora. Eu vou. Eu vou com a minha bola azulzinha da sorte. Foi. Ai, eu quis sacanear ele. É, você não valeu. Mas eu mandei na trave. Foi mal o Ochoa Brasileiro. É que eu queria fazer um gol. Ah, viu Toni Kroos? É só bater no contrapé do goleiro. Mas agora eu vou ser melhor que você. E vou bater no ângulo. Tá difícil da bola subir? E o Ochoa pegou. O Ochoa é bom. Ele é o filho do Ochoa. Meu último chute, eu não fiz nenhum gol no Ochoa Brasileiro. Mas eu acho que eu fazia no Ochoa Mexicano. Ah, é assim que se bate na bola, Toni Kroos. Então, galera, não deu para defender todas, né? O Capacete também chuta muito bem. Digno do chute igual o Toni Kroos. Até melhor. Agora vai ser a minha vez de fazer o chute com o goleiro de Capacete. Para mim vai ser muito complicado. Eu não sou um goleiro completo igual ele que sabe até chutar. Vamos ver se eu consigo fazer igual a ele. E vocês vão dar uma notinha aqui para o meu chute. Fechou? Obrigado. Vamos ver agora se eu consigo calibrar o chute do meu pé. Se eu vou fazer o gol certinho no goleiro de Capacete. Bom, eu consegui fazer a defesa no contrapé. Bom, no jogo era para ter uma barreira bem aqui. E os jogadores tentando pular por cima. Mas aqui está muito mais difícil porque aqui não tem barreira não. É o gol livre, pancada no gol. Vamos agora. Terceiro chute do Ochoa. Agora, minha galera, eu vou bater mais forte. Cansei de ter pena do goleiro de Capacete. O Ochoa, ele é um batedor de falta? Não. Então eu vou dar mais um chute para ele porque esse foi para fora. E eu quero tentar fazer uma defesaça igual ao do Ochoa. Porque ele fez uma defesa contra a Alemanha. E a gente perdeu a Copa de 2018. Espero não decepcionar vocês dessa vez, galera. Vamos lá. Bom, pelo menos dessa vez foi no gol. E que defesa do goleiro de Capacete. Vamos, eu consegui fazer uma defesa boa. Estiquei, pulei, perdi meu joelho. Mas o importante é não levar gol. E agora nós vamos para o terceiro lance. Vamos agora para o terceiro lance da defesa do Ochoa. E foi uma defesaça. Porque assim, eu torço para o Bayern de Munique e para a seleção da Alemanha. E o Lewandowski jogava no Bayern naquela época. Só que na Copa do Mundo, o Ochoa fez uma defesaça num pênalti. É muito difícil fazer uma defesa num pênalti, ainda mais numa Copa do Mundo. E foi contra o Lewandowski, um dos melhores do mundo. Então agora vamos recriar essa defesa do Ochoa. É, vocês viram. É uma defesa muito difícil. Mas para ficar mais difícil ainda nesse vídeo, não precisa ser só do lado que o Lewandowski bateu. Pode chutar em qualquer um dos lados, mas tem que ser meia altura. E não vale no meio. Eu poderia dizer muito bem que eu só ia chutar daquele lado ali os cinco chutes. Mas não, para ficar mais difícil. Porque na hora do jogo, o Lewandowski não falou. Ochoa, a bola vai ser ali. Né, o Ochoa não sabia em qual canto ia. Então eu posso chutar em qualquer um dos lados. Esse é o pênalti de confiança. Colocado, olhando para o goleiro. Esperei o goleiro definir. Vocês viram que o Ochoa, brasileiro, ele está usando a técnica do Ochoa pai. E ele está toda hora aqui, de um lado para o outro. Mas eu estou esperto nessa jogada. Dessa vez, a tática dele não vai funcionar. Vou usar a minha técnica secreta para defender esse pênalti. Fiquem vendo só. Eu vou estudar. Eu vou tentar descobrir essa técnica. E eu vou ensinar lá no meu canal novo. Que é o Escola do Capaça. Já se inscreve aí no meu canal novo. E bora bater 100 mil lá. Eu vi ele indo para o lado. Chutei no Ochoa. Mas não foi meia altura. Nossa, foi mais difícil do que a do Ochoa. Falei que essa daqui ia ser diferente. Pelo menos uma. Obrigado, Deus. Bom, agora ele não sabe. Porque eu chutei mais desse lado do que desse lado. Mas agora eu vou bater igualzinho o Lewandowski fez. Ele pegou. A tática do Ochoa Pai é infalível. Ele aprendeu no início. Mas depois do final é só aperfeiçoar ela que fica imbatível. Agora minha galera. Chegou a vez. E eu bater o pênalti nele. Será que eu vou bater tão bem quanto eu defendo? Vamos ver agora. Eu perguntei para um fã que estava ali atrás do gol em qual canto ele ia bater para ele escolher. Aí ele falou direita. Só que quando ele falou direita, o Ochoa já tinha chutado. Só faltou os cabelos. Não, assim não. Só muito mais o capacete. Parece que era melhor ele ter escolhido o cabelo mesmo. Ochoa! Ochoa! Cara, eu não sei o que acontece com o Ochoa. Vou perguntar para ele. O que acontece que em Copa do Mundo você vai e pega tudo? Esse é o segredo da família. Não posso falar para qualquer um. É verdade. Aqui, minha galera. Agora eu vou mostrar para vocês como o Ochoa bateria um pênalti na final de uma Copa do Mundo. É a tática final. É, eu ainda tentei ir com o pé no vôleio, mas não deu. Sério, Ochoa, eu ouvi que você bateria um pênalti desse jeito numa final de Copa. Então, apenas se o goleiro fosse o goleiro de capacete. É, o Ochoa é frio e calculista. A próxima defesa agora, ela não foi uma encaixada, ela foi um soco. Porque o Ochoa, ele é muito doido. Ele estava dentro do gol, ele tinha tentado fazer uma defesa antes, porque ele deu a sorte dela bater no travessão. Só que no segundo lance, no rebote, que os zagueiros nunca estão marcando, ele foi lá e fez isso. Sim, ele se levantou e já saiu socando a bola. Ele é muito doido mesmo. Acho que o Ochoa brasileiro também é meio doido olhando pela cara dele. Por isso, nós vamos tentar recriar esse lance. E se liga só no que eu vou fazer. Vai ser o seguinte, o Ochoa brasileiro já está ali deitado no gol. Eu vou estar de costas para o gol, vou jogar a bola por cima. Quando a bola bater no chão, ele pode se levantar e eu vou tentar cavar por cima dele. Vamos ver se a gente consegue recriar essa defesa do Ochoa. E eu acho que essa é a mais difícil. É, minha cavada saiu errada, saiu baixa. Vou tentar por cima, mas o Ochoa fez a cama. Ele deu um soco na bola. Que defesa. Terceira. Ele ainda pegou um rebote. Nossa, nem o Ochoa de verdade fez isso. É isso que eu chamo que o goleiro tem que ter sorte também. Mesmo tropeçando, eu consegui defender e sem olhar, a bola voltou para mim. Bom, eu acho que essa defesa ficou muito parecida. E se você não é inscrito, se inscreva agora. Cara, esse Ochoa é maluco. Ele só faz defesa impossível. Não, ele pegou. E agora é minha vez de ir lá socar as bolas. Lá, ele. Agora vamos ver se o goleiro de capacete é tão maluco quanto eu nas defesas. Eu quis acabar surpreendendo ele. Surpreendi até mim que a bola subiu demais. Bora! Ochoa é um goleiro muito esperto. Porque se fosse no meio do jogo ele tentar se encaixar, como ele está meio deitado no chão, ia ficar muito difícil. Então ele foi muito esperto e deu um soco para bem longe, para não ter rebote. Bora lá mais uma vez. A bola veio rasteira. A rasteira é difícil. Eu ainda tentei fazer o X igual ao Ter Stegen. Por isso que eu estou com a camiseta dele. Mas foi difícil. Lautaro Martins. Não sabemos quem chutou esse lance, mas se fosse o Ochoa no lugar teria feito. Porque goleiro, com esse goleiro, que tem uma mentalidade diferente. Essa aí, ele pulou melhor até que o Ochoa. Você viu como ele estica certinho o corpo? Cara, eu fiz assim e tá na bola. E agora vamos para o último lance. Então galera, agora vamos para o quinto e último desafio. Mais uma vez, o chute do Toni Kroos contra o Ochoa. O capacete gosta nada desse lance também. Vamos lá. O Kroos, ele corta e faz uma batida, uma deschapada no gol. Mas o Ochoa encaixa e humilha o meio atacante. Vamos ver, será que a gente consegue recriar essa defesa também? Bom, eu adoro fazer essa chapada daqui do cantinho. Mas ele já sabe que eu vou bater lá naquele canto. Então eu tenho que bater muito no ângulo para conseguir fazer o gol. Então eu assisti meu pai várias vezes fazendo aquela defesa, não foi outra e eu acabei encaixando. E na minha opinião ficou melhor do que a dele. O que vocês acham? Deixa aqui no comentário. Qual foi a melhor? A minha defesa ou a do Ochoa de verdade? Por que você não tá usando a bola do capaça? Dá mais sorte. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou testar com a bola do capaça que você pode comprar aí na descrição. E não só a bola, a luva também ou o capacete. É, Toni Kroos é difícil. Às vezes a gente quer testar muito no ângulo e acaba errando. A bola não subiu, mas o Ochoa defendeu de um jeito estranho. É, o Ochoa tava esperto, mas foi difícil. Agora vai ser a minha vez de me vingar e fazer o chute nele. Porque você viu que o último chute ele usou a tática do rebote. E goleiro que a goleira não gosta de rebote. Vamos lá, ver se eu consigo fazer igualzinho. O chute, infelizmente, não é o meu forte. Agora eu vou tentar dedicar tudo de mim nesse chute. Vamos ver se eu consigo surpreender até mesmo a mim. Então galera, esse foi o vídeo. Recriamos as defesas do Ochoa com o Ochoa brasileiro. 84, Ochoa. Por que 84? 84 é por conta do goleiro que jogou no Curitiba. Foi o meu ídolo, o goleiro Wilson. Goleiro Wilson, eu lembro dele no Curitiba. Por isso que o Ochoa me deu uma camiseta do Curitiba. Número 33. Será que o Ochoa é o novo jogador do Curitiba? Então esse é o mistério. Será que a gente vai revelar pra vocês agora? Vixe! Então esse foi o vídeo. Deixa um like, se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau. E se gostou. Um grande abraço pra vocês. Adeus. Tchau, tchau.